Oi pessoal, hoje eu queria falar com vocês sobre desapegar. Desapegar descarrega, flui, prospera. Então, desapegar o que é? Não é que você não vai dar valor às coisas que você tem. Claro que você dá valor às coisas que você tem. Mas tem um monte de coisa que a gente tem, que a gente não usa mais, que a gente não curte mais, que algum enfeite, por exemplo. Vai na sala, tem um monte de enfeite. Ah, esse aqui eu não gosto mais, eu não quero mais. Aí vai na cozinha, vê se tá tudo em ordem lá, dá uma olhada, não sei o que. Aí depois vai na lavanderia, vê se o que tá bagunçado, o que tá quebrado. Às vezes tem um balde lá meio feioso, umas coisas meio... Vai tirando, vai tirando, vai separando tudo. E aí você vai no quarto, nas minhas roupas. Ah, o que tá te servindo? Vai, experimenta. Vê se você ainda gosta. Às vezes, ah, vai voltar à moda. Não volta, gente. Volta diferente. O mundo e o corpo da gente muda. Então, besteira guardar. Ah, não. Então, agora eu vou guardar. Ou então eu vou separar essa daqui pra doar pra... Pra alguma instituição de caridade. Essa aqui eu vou mandar consertar. Essa daqui eu vou repaginar, sei lá. Muito legal você poder se desfazer das coisas que você não usa mais. E que tem um monte de gente precisando. Aí vai nas coisas de livros que você não quer mais ler. Depois vai nas revistas. Já que vocês estão em casa, vocês se desapegam geral. Pra CD, que é uma coisa que ninguém usa mais. Mas, às vezes, se você dá pra uma instituição de caridade, eles fazem um painel. A revista velha também é legal dar pra orfanato. Dá pra asilo. Sabe? Porque, às vezes, eles não têm condição de comprar. E você tá cheio em casa de coisa que você não dá valor. E que, de repente, pra eles tem um super valor, né? Dá pra eles fazerem montagem. Caneta velha. Tinta velha. O que mais? Porque a gente guarda muita coisa, né? Então, é isso que eu queria falar pra vocês. O meu recadinho de hoje é pra vocês desapegarem. Tinta velha.